15 horas. Givanildo Costa, comunicando. Todos os esperantistas sabem que a língua internacional não é artificial, pois não foi inventada habitariamente. É exceção de algumas pequenas partes. Ao contrário, seu vocabulário e gramática resultaram de uma escolha feita racionalmente entre fatos existentes nas línguas nacionais. Por exemplo, o alfabeto tomado ao latim, os antônimos formados como no francês, com o prefixo mal. Em esperanto, mal felicia, ou infeliz. O artigo, invariável, como no inglês, etc, etc, etc. Portanto, podemos dizer que também o esperanto se formou por um processo milenar e natural, pois seus elementos foram tomados de línguas nacionais. Naturalmente, se o criador do esperanto tivesse inventado cada palavra e cada regra de gramática, apresentando algo completamente novo, teria feito uma língua não natural, artificial. Como, por exemplo, Sorressol, em 1817. Este não é o caso do esperanto, que é, na verdade, uma língua planejada com elementos naturais. Todos os esperantistas sabiam que o línguas nacionais não foram utilizadas, porque eles não foram atendidos e pensados, excepto de poucos e três malvores heróis. Contra oi, dia e votado, cae gramático, resultis eleicto, razzie, farita el interfacto existante en línguas nacionais. Exempli, l'alfabeto prenita en la latino, la autonimo formata en la franca língua, per mal, mal felicia, en esperanto. L'articolo ne varia, que ele, en la angla, caite plus, caite plus. Do, ni povas diri, que anca o esperanto formidis, per processo, iarmila, cae natura, char, dia elemento, este espreendita, e na tia língua. Compreendeble, se la creinta de esperanto, estes, el pensinta, tiam voto, cae tiam gramatica regula, presentante, iom, tutta nova, li estes farinta, línguas nernatura, arte farita, que, el exemplo, sobre sol, língua, música universal, el pensita de Jean-François Sudre, em 1817. Tio nestas, la casa de esperanto, que estes vere, lingvoplanita, cum natura e, elementui. Pequeno brecho, do livro, Esperanto sem preconceito, concebido, pelo, escritor, esperantista brasileiro, Walter Francine, em Esperanto, em tradução, do esperanto, para o português, feita pelo próprio autor. Maligrando a texto, e, la libro, Esperanto sem anta iúdjo, vergita de la Brasila, vergisto, ca esperantisto, volta en Francine, Esperanto Língueve. E, la Esperanta Línguevo, portugali, e, la proposta. Está entrando, no ar, Esperanto, a Língua da Fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto, da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa. Yes, bonan talga, me tira que as escutas, minha cara, amigo, Cláudio, tu me falta, boman talga, me tira que as escutas, minha radio programa. Yes, minha cara, Miquinho, Sheila, tira o telefone, 338, onde que vai, nula, nula, minha amiga Sheila, no telefone, 338-61400, para você. Pois é, pois é, pois é, estamos de volta, para você, para você no Facebook. É, hoje nós temos gente importante, presta atenção, que maravilha, que coisa legal, que coisa maravilhosa. E não esquecer, jamais, o pessoal, que faz parte da nossa equipe, que vai desde a Julieta Dulce, que emprestou sua voz, tão maviosa, que virou, maviosíssima, grande amiga, a minha amiga, Julieta Dulce. Obrigado, minha jovem, aquele abraço também, para quem? Para o Renan Retrimanek, que apresenta o seu programa, Ache a Exposição, a cada domingo de manhã, maravilha, Muito legal, olha, não perde a tarde, hein? Muito legal, ele também fala em Esperanto. Aquele abraço, para quem mais? É, para a família Esperantista, Fabiano, Elaine, a Lídia, filha do nosso queridíssimo, Fabiano, todo mundo participando, conosco, e todo mundo, que nos escuta. Quero mandar um abraço especial, também, para o Alexandre de Itaboraí, que falou comigo pelo telefone, atenção, Alexandre, você se comprometeu, hein, garoto, começa a ensinar a Esperanta Itaboraí, você atendeu o telefone, aliás, eu atendi o telefone, você vai se parcer, conosco, e você interessa disso, no Esperanto. Maravilha, garoto, entre em contato com o Fabiano, Henrique. Aquele abraço, também, para quem mais? É, para Ivanice, para o Adilson, para o Sérgio, César, para Maria Antonieta, para o Soares, para a Diana, para o Alciene, todo mundo lá do Tepe, lá do Tabernáculo Espírita, para o Estevam, e também, para o Alexandre de, Alexandre, já falei, e também, quero ver o que mais está por aqui, Adalgivosa, 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 e a Cristina, também, lá de, que nos visitaram, na Raio do Rio de Janeiro, que coisa legal. E você, que é do Facebook, não deixe de participar com a gente, você que vai participar, daqui a pouco, pelo telefone, aquele abraço, mas olha que interessante, que eu quero, bem, ferir, para vocês, olha que interessante, vocês sabem, que nós temos, o quadro, do participante, né, é, o quadro, de participação, do ouvinte, e a cada semana, vem um filósofo, participar conosco, o filósofo, que com mais incidência, é o nosso queridíssimo, João Constâncio, aliás, um dos convidados, conhece ele, o Constâncio, que está sempre mandando a máxima, e da última vez, do programa, que foi a semana passada, ele disse assim, para a gente, já que somos resultado, do que pensamos, portanto, devemos evitar palavras, como tais, estamos atrasados, doentes, não posso, não consigo, está muito difícil, é muito caro, acredite em Deus, em você, ponha ação, em seus projetos, e seja feliz, esse garoto, vai longe, isso ficou assim, esperado, considerando, que nem esses resultados, de tais, quais pensamos, nós devemos evitar, essas frases, não frutas, 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 muito gostas, acredito em Deus, e, e, mesmo, gostaram, não ficou mais suave, meu jovem Cláudio, maravilha, o Esperanto realmente, encanta e desencanta, olha que maravilha, parabéns, meu jovem, João Constâncio, e também, o Fernando de Madureira, está sempre mandando alguma coisa, ele mandou uma máxima, aqui para a gente, o ser inteligente, aprende com os seus próprios defeitos, o sábio aprende, com os defeitos alheios, é uma realidade, é o sábio de Madureira, mais observador, é mais medido, a começar por ele próprio, peraí, será que eu estou legal? Quando você fala assim, que está legal, você então observa, que não está legal, e não está legal, então para o teu próximo, por isso, gostei garoto, do que você disse, e ficou assim esperando, la estulo inteligenta, lernas persia e morala, e defecto, la sajulo, lernas, pela morala, erarue, dela aliuloe, gostaram, que maravilha, está chegando agora, o nosso amigo, Marcílio, é, ele que é o nosso, um dos nossos diretores, e o nosso queridíssimo, Vitorino, que é o nosso presidente, pois é, Vitorino, você está conhecendo aqui, o nosso queridíssimo, é o do que você já conhece, e o meu amigo, Arnaldo, lá da Universidade Federal Fluminense, que vai ser entrevistado, maravilha, você vai conhecer depois, que prazer tê-los conosco, embora que é a distância, pois é, pois é, pois é, quer que eu tenho para seguir, meu jovem técnico. Esperanto em pequenas doses. Os esperantistas, afirmamos que nossa língua, é língua viva, e alguém poderia perguntar, em toda língua, existem gírias, expressões populares, espontâneas, e sem muita lógica. E no esperanto, existe gíria? Sim, existe. Os esperantistas formam, uma comunidade, e como tal, por vezes, surgem essas curiosas expressões. Citamos duas, o verbo, o verbo, crocodile, que se poderia traduzir, por, crocodilar, significa, falar em língua nacional, quando o ambiente, é de esperantistas. E, moiosa, que quer dizer, legal, maneiro, da hora. É por isso, que o esperanto, é realmente, língua viva. Comunicando, Givanildo Costa. Gostaram? Que maravilha. Você sabe, quando nós estamos falando, em esperanto, e começa alguém a falar, na língua nacional, a gente chama de crocodilo. É, crocodilanto, ou seja, aquele que está falando, na língua nacional, no meio esperantista. Maravilha, gostaram dessa? Maravilha, sem par, mas olha só, o que que disse, presta atenção, o que que disse, em esperanto, alguém, muito famoso, presta atenção, deixa eu ver, se eu localizo aqui, o que ele disse. Ele, aliás, muita gente famosa, falou, do esperanto, mas, ele é especial. Sabe por quê? Vou dizer para você, agora, garoto. Sabe por quê? Porque ele, criou, o motor a diesel, sabia disso? É, é o Rudolfo Diesel, ele que era engenheiro, continua, Embora esteja no outro lado, alemão, inventou do motor a diesel. Olha só o que ele falou, do esperanto. Deste ponto de vista, difícil compreender, as barreiras que ainda aparecem, contra a introdução, de coisa tão útil, para a humanidade. Considera a introdução, do esperanto, como uma necessidade, imprescindível, para a paz, e a cultura. Gostaram? Eu gostei muito. Eu não tenho a seguir, meu jovem técnico. A música! A música de hoje! Alô, amigos! Aqui Fabiano Henrique, para apresentar, mais um lançamento, da música esperantista. Quem não conhece, o grande sucesso, Aquarela, composto e gravado, por Toquinho? É, sem dúvida, uma bela canção, que agrada, pessoas de várias idades. É, inclusive, uma das mais pedidas, no programa Arte em Exposição, do meu amigo, Renaud Rettmanek. Pois bem, agora existe versão em esperanto, desse clássico da MPB? Isso mesmo! O cantor italiano, Manuel, passou para a língua internacional, e gravou lindamente. Com vocês, Aquarello, na voz de Manuel! A voz de Manuel! A CIDADE NO BRASIL 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 Maravilhosa Ouve a Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor 1400 AM A emissora da fraternidade A Companhia Teatral Os Mensageiros Apresenta a Bezerra de Menezes O Musical Dia 5 de fevereiro Terça-feira às 20h No Teatro Balute Rua Marquês de São Vicente 52 Shopping da Gávea Informações pelos telefones 30886519 Ou 995315853 Repetindo 30886519 Ou 995315853 Bezerra de Menezes O Musical Divaldo Franco no Rio Vem aí o Seminário Beneficente Com Divaldo Franco organizado pelo MAP Movimento de Amor ao Próximo Que será realizado no dia 28 de abril Domingo de 9 às 13 horas No Metropolitan Barra da Tijuca Tema Mediunidade e Redenção Humana O nosso maior tribuno Que estará completando 92 anos Explicará as diferenças entre Médios espíritas, médios não espíritas, paranormais, entre outros Os convites poderão ser adquiridos via internet pelo site MAP.org.br Facebook MAP, o underline oficial Nos polos do MAP e nas instituições espíritas credenciadas E-mail, contato, arroba, map.org.br Informações 3392-5600 ou 3392-5700 Repetindo 3392-5600 ou 3392-5700 Agora ficou mais fácil e rápido Você acessar a Rádio Rio de Janeiro pela internet Basta digitar no seu smartphone ou tablet RadioRioDeJaneiro.am.br E clicar na opção Ouça ao vivo ou assista ao vivo Disponível tanto para os sistemas Android e iOS É a Rádio Rio de Janeiro sempre mais perto de você Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar uma segunda via do boleto Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 Ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba RadioRioDeJaneiro.am.br Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro está inovando E o Clube da Fraternidade também Não fique de fora dessa Ouça toda sexta-feira Meio-dia tem Clube da Fraternidade Com reprisas domingos 11 e meia da manhã Eventos, descontos, benefícios E a prestação de contas que nós A emissora da Fraternidade Temos com você Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro e você Juntos por um mundo melhor Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM A emissora da Fraternidade 15 horas e 29 minutos Está no ar Esperanto, a língua da fraternidade Apresentação, Givanildo Costa Associação Universal de Esperanto Lança portal em linguagem fácil Num oferecimento da Cooperativa Cultural dos Esperantistas Plantão Esperantista A edição de dezembro da revista Esperanto Pode ser lida e baixada gratuitamente A notícia foi divulgada no último domingo Por meio de comunicados de imprensa De acordo com a nota, o acesso ao conteúdo Foi liberado para popularizar o órgão informativo Da Associação Universal de Esperanto E o material está disponível no endereço www.revoesperanto.org Entre os dias 15 e 17 de fevereiro Acontecerá na República Tcheca O evento Betsgadeno 2019 As atividades têm como objetivo Arrecadar recursos para a criação do Porco do Mato Emitia Adotado pelos participantes em 2002 A programação terá gincanas, passeios e lanches A organização é de responsabilidade do E-Mental Esperanto Clube O cantor, compositor e instrumentista argentino Alejandro Cozavedia lançou o álbum Tro O disco apresenta sete faixas em diversos estilos Um time internacional de músicos colaborou nas gravações Em especial o grupo francês Voyage E o maestro brasileiro Flávio Fonseca Um dos destaques é o samba Tempoi Modernai O material pode ser adquirido pelo site www.vinilcosmomp3.com Escritor brasileiro Brada em Esperanto Contra a intolerância religiosa Detalhes com Julieta Dulce A Legião da Boa Vontade Publicou em Esperanto o artigo Religião não rima com intolerância O texto, escrito pelo presidente da entidade O radialista José de Paiva Neto Tem como objetivo incentivar a convivência pacífica Entre todas as doutrinas religiosas e ideológicas Para o autor, religião como sublimação do sentimento É para tornar o ser humano melhor Integrando-o com o seu criador Pelo exercício da fraternidade e da justiça entre as suas criaturas O material foi disponibilizado ao público Por ocasião do Dia Mundial da Religião Ocorrido em 21 deste mês Para ler, basta acessar o endereço www.paivaneto.com.br Para o Departamento de Esperanto Julieta Dulce Um giro pelo Movimento Esperantista Está na rede o mais novo programa da Rádio Esperanto Mais de 270 pessoas já se inscreveram para a edição deste ano Do Dias de Esperanto do Mar Báltico A ocorrer entre 6 e 14 de julho Em Panideses, na Lituânia O colombiano Arturo Crespo Foi exonerado da direção da Organização Mundial da Juventude Esperantista Entrou em circulação a edição de fevereiro da revista Esperanto O mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis A mais movimentada agenda cultural A maior variedade de livros, CDs e DVDs Avenida 13 de Maio 47, Sobreloge 208 No centro do Rio de Janeiro Telefone 2220-7486 Na internet www.kke.org.br Cooperativa Cultural dos Esperantistas A Associação Universal de Esperanto lançou um site em linguagem simples Destinado a quem está iniciando os estudos do idioma A notícia foi divulgada no último dia 19 em Roterdã, nos Países Baixos O conteúdo consiste de notícias, textos literários, agenda de eventos e vídeos O público pode participar enviando informações e fotos Um dos destaques será publicado Um dos destaques será a publicação regular de material da revista Juna Amico A equipe de redação é composta pela escritora britânica Anna Lowenstein Pelo professor brasileiro Emílio Cid E por uma rede internacional de colaboradores O endereço do portal é www.ua.facila.org Plantão Esperantista Comunicando Givanildo Costa Pois é, pois é, pois é, para vocês Vocês aí do Facebook da semana passada Agradecemos tão profundamente a Maria da Glória O Paulo Maia, a Francisca Liduíno A Roberta Anjos A Maria de Fátima A Cirlei Santos Obrigado, João Você que está novamente vendo a gente Participa conosco De todo o Brasil A semana passada teve gente de Florianópolis Você, de outro país Pode participar Nesse momento A rádio está sendo vista em várias partes do mundo Participa conosco Que maravilha Não deixe de participar conosco Mas diz urgentemente Que o Arnaldo quer soprar Arnaldo, não sopre Não participe Passamos É brincadeirinha Coitado Arnaldo Olha só Através dela O homem passa a ter conhecimentos Que o liberta Da ignorância Como é o seu nome Em Esperanto Como é o nome Desse instrumento Que atrapalha tanto a vida do homem Será que atrapalha? Não, ajuda o homem Desculpa, ajuda o homem Será que é a opção A? Educado Será que é na B? Nem educado Ou será que é na C? Patso Já tem muita gente participando Todo mundo dizendo que a letra A Desde o Pedro Luiz Até toda a família Lá de Anchieta E também o pessoal de Vargem Grande O pessoal de Madureira Você tem tempo Começa a participar conosco Valendo, hein? Valendo de CD da minha amiga A Natasha Bequena O bem E também O pequeno manual De gramática Do professor O nosso queridíssimo Helder Lopes Que está aqui conosco Mas Helder Maravilha que você trouxe O nosso Arnaldo aqui, né? É, não foi fácil não Mas conseguimos Essa vitória aí, entendeu? Você que está ensinando Esperanto lá na UF E que tanto tem feito Nesse aspecto, né? Onde o Arnaldo daqui a pouco Vai dar mais detalhes Hoje o Esperanto O Esperanto está na UF O Joaneiro Eu agradeço Agradecemos Devemos agradecer Ao professor Arnaldo Que é o O baluarte Do Prolem E de línguas estrangeiras Modernas E que Mantém o Esperanto Abriu as portas Para nós E acredita Nesse idioma O Esperanto Maravilha Arnaldo Nós sabemos Que você é especialista Em literatura Francófona Ou seja Literatura ligada Ao francês E você Se especializa De tal maneira Em que você Faz um estudo Do francês Falado em Marroco Na Tunísia Na Argélia Nas Antílias Nas Antílias também Como é todo esse Desenvolvimento seu Junto ao francês Lá na UF Você que é o Coordenador Do Prolem O francês Nós acreditamos Na verdade Que Uma língua Ela não é apenas A expressão De um só povo Mas a expressão De vários povos Sobretudo as línguas Que Vieram através Do movimento Da colonização Como o francês O português O espanhol E o inglês Então elas Passam a expressão Apenas a língua Ou seja A expressão Cultural daquele povo Da metrópole Da ex-metrópole Colonizadora Mas também Elas passam a representar Outros povos Aqueles povos Que foram colonizados E que se apropriaram Dessas línguas Para poder fazer Com que essas línguas Se tornassem Também um meio De comunicação De expressão Da diversidade cultural Desses povos Que construíram Sua nacionalidade Sua identidade nacional Num período Colonial E pós-colonial O que eu achei interessante É que vocês E acho que você está à frente Tudo Mostra aqui Nas informações E que há um incentivo Na própria UF Você É o companheiro Enquanto está à frente Para o aprendizado De outras línguas Que outras línguas Vocês ensinam Por lá Além de você Ser especialista Nesse assunto É ligado Ao francês Sim No nosso instituto De letras Nós temos As línguas Mais clássicas Vamos dizer assim Mais modernas Dentro da modernidade Mais clássicas Como o ensino Do francês Do inglês Do italiano Do alemão Do espanhol E agora do russo Mas no curso de extensão Que é o Prolem Nós tínhamos também Essas cinco línguas Então Desde que assumi Há quatro anos atrás Eu criei então Outras Dez línguas É mesmo? Então Por acreditar justamente No multiculturalismo Eu achei interessante isso E no multilinguismo Sim Dentre essas dez línguas Hoje nós temos 15 Nós temos o esperanto Justamente Por acreditar No esperanto E no futuro Do esperanto É que nós resolvemos Abrir as portas Também Para o ensino Do esperanto Na universidade Pública Na federal Fluminense O que a gente espera Que outras universidades Faculdades Também Atentem Para esse trabalho Que vocês estão fazendo Que já foram feitas Lá para os lados Da UERJ Mas lamentavelmente Parou-se E não se deu sequência Hoje você tem O esperanto Sendo ensinado Há muitos anos Na universidade Federal Lá do Ceará Agora Antes da gente Nos alongar Um pouco mais No esperanto Você Também Deu um incentivo Para outras línguas Como o iorubá Línguas africanas Também Eu achei interessante isso Sim Para o iorubá E o guarani Também O guarani também Porque são línguas Os que fazem Também Parte da nossa História De constituição Da língua portuguesa Da história De constituição Da identidade Cultural Nacional Do brasileiro Então é uma tentativa De resgatar Essa memória Muitas vezes Apagada Desses povos Que contribuíram Para a constituição Dessa nossa identidade Tão rica E tão diversificada Mas que no entanto Nunca deu valor Ou visibilidade A esses fragmentos Culturais Que estão presentes Mas no entanto Sem visibilidade Agora como é que você O aluno Nesses cursos de extensão Que você tem Desde o iorubá O nome Até o guarani Aliás tem uma gramática Em Esperanto Tupi-Guarani Em Esperanto E em Tupi-Guarani Você sabia disso? Não Estou sabendo agora Foi lançada Dois ou três anos atrás Nós estamos lá na cooperativa E nós vamos ofertar Para você Não, Helder Você vai ficar Existe, não sabia Muito bem Como é que o pessoal O aluno O alunado De modo geral Ele ver essas línguas Se manifestando Onde esse Esse chamar de atenção De uma diversidade Imensa de línguas Em que você estabelece Lá pela Universidade Federal Fluminense Muito boa pergunta Porque Traz-se de um desafio Nós conseguirmos Sensibilizar O público Porque Não temos um Deveríamos ter Vários públicos Alvo Mas A verdade é que As pessoas Não estão acostumadas Com o ensino Com o ensino e aprendizado De outras línguas Além do Inglês Principalmente Do espanhol E do francês Mas O desafio é esse É como Sensibilizar O público Em geral Para o aprendizado De outras línguas Estrangeiras Há respostas Há respostas Mas Não sei se é o momento Para falar agora aqui Eu achei interessante Essa maneira como Vocês estão conduzindo E você A frente Uma vez que você fala Línguas Quase sempre Muito usadas Dentre elas O inglês Que o pessoal Numa fantasia Diz que é a língua internacional A gente sabe Que é uma das mais usadas E não é a mais usada Como é essa tua visão É De procurar o Esperanto Sabendo que o inglês É Não é que predomina Mas é bastante falado Aqui e ali A por lá Na comercialização De modo geral Por que esse teu interesse No Esperanto Por que essa preocupação Eu achei isso maravilhoso Quando o nosso querido Helder Certa vez comentou conosco Sobre isso Justamente A gente tenta Fazer com que o inglês Não seja Ou não tome Unicamente O espaço De língua Internacional Uma vez que Este espaço Deveria Ser ocupado Pelo Esperanto Porque eu acredito Que o Esperanto Como não é uma língua De um só povo Ou de Apenas Desse povo De suas ex-colônias Como é o caso Do inglês Do francês Do espanhol Do português E do português O Esperanto Por não ter Sido uma ex-metrópole Colonizadora E por não ter também Então tido Suas ex-colônias O Esperanto Deveria E é E se tornará Dependendo Das parcerias E dos investimentos Públicos E políticos Nesse sentido Poderá vir a ser A língua internacional Que sempre Foi E é Porque o Esperanto Ele não representa Como eu estava dizendo Apenas um país Mas sim Todos os povos Então por acreditar nisso O Esperanto Ele representa Todos os povos É por isso que nós investimos Nós esperamos Desta forma E nós achamos Que este espaço Deva ser ocupado Apenas por um País Ou por um país Que representa A língua inglesa E essa comunidade Que fala O inglês Ou seja Esses outros países De língua materna Inglesa Porque através Da língua inglesa Eles acabam exportando Um American Way of Life O que é muito ruim Para a comunidade Planetária Eu digo em geral Porque através Da língua inglesa Eles acabam Impondo Impondo Ao mundo Uma certa Mimetização Desta forma De ser E conceber A vida Ou seja O ethos Estadunidense O que Empobrece De certa forma As singularidades Culturais Tão diversas Em nosso Planeta Terra O que você falou Nos faz pensar Profundamente A história Inclusive registra isso Você quiser ler Ou acreditamos nós Coisas sobre O Alexandre do Grande O Alexandre do Grande Em que Segundo a história Quando invadiu os povos Ele implantava o coiné O coiné Que era uma língua Do invasor E você era obrigado E essa coisa Se fez de tal maneira Em que Está até hoje O que você colocou Existe lógica Isso É real Só que se as pessoas Ao introduzissem Ou esses povos Se iam Introduzir Isso ou aquela língua Trouxessem Apenas as coisas Do boas Que legal Sua cultura Só que ele estabelece Não Helder É aquela coisa Impositiva É Vem a cultura Geral do povo Vem o breakfast Vem o fast food Vem Quando é o francês Vem lá o Petit de Genie Vem o Abajur Vem o Soutiena Vem uma série De coisas Na bagagem Não tem como ser diferente O espanhol é a mesma coisa Com a parrelha Não tem como Eu acho inclusive Que isso é natural Tudo bem Os povos Os dão Doutros povos Mas quando você impõe Como acontece atualmente Com os países De línguas inglesas Língua inglesa A gente lamenta profundamente Esses povos Querem impor Sua cultura E se fosse uma cultura Que libertasse É claro Que existem coisas boas Mas muitas Dessas culturas Elas são impositivas De tal maneira Em que a língua É mal vista Tem as regiões Do mundo Por exemplo O inglês É mal vista Em certas regiões Do Oriente Médio Por falta Pelo mau comportamento De alguns Americanos do norte Que nós somos Americanos também Só que do sul E a partir dele Você vê uma série De problemas Onde quase sempre Terminam em conflitos Como não é Mas as guerras Não Sim E impõe justamente Porque não respeitam As singularidades culturais Essa diversidade cultural Isso faz parte Como nós sabemos Também de uma estratégia De dominação econômica Também do mundo Porque com a mimetização Do etos cultural De um determinado povo Eles acabam comprando Tudo que vem Através Desse tipo de comportamento Então trata-se também De uma estratégia De venda Econômica Desse produto Que lamentavelmente acontece O produto que é Então veiculado E a seduziu E muitas das vezes Amava situações Aqui em Angola Até os produtos Desse daquele país Agora quando eu vi Lá na relação Do Yorubá Sendo ensinado Olha que maravilha É Impressionante Estão lembrando Do continente africano Que muitas das vezes Nós aqui no Brasil Até religiões Criam preconceitos Não É da África Como se não fossem seres humanos Como nós Não somos espíritos Você ora Está usando o corpo físico Masculino Feminino Nascido aqui Ali O que vai na verdade valer São os teus valores Interiores Para o bem Quando você Preconceitua Criam determinadas Situações Terribles Não Arnaldo Sim com certeza E o Yorubá Além de representar Alguns povos Da África Ele também faz parte Então como dissemos Da nossa história Brasileira Porque esses povos Foram transplantados Para cá Para servirem Infelizmente No trabalho escravo Então eles Fazem parte Da nossa história Cultural E também Foram eles Que também De certa forma Construíram O nosso Brasil Eu achei interessante isso Outra coisa que você está colocando É que Todo esse processamento Chama atenção Para outras coisas Como por exemplo Essa visão maior Que precisamos ter Cada vez mais Com essa aproximação De povos Por exemplo No nosso país Ajudem muito Não só pelo aspecto cultural Mas esse Aspecto De interrelacionamento De pessoas Para pessoas Com certeza E que quantas vezes Até Alguns conselhos religiosos Criam certos problemas De tal ordem Em que Preconceito se faz Agora Vamos voltar para o Esperanto Esse assunto é extenso Você vai se chamar Doutras vezes aqui Prepare-se Com prazer Com todo prazer Agora o Esperanto Você vê essa visão Profunda Você acha Essa necessidade Da humanidade Cada vez mais Se render A uma língua auxiliar Sim Acredito Nessa necessidade Porque vivemos Atualmente Uma crise Profunda De desumanização Do ser É um descolamento Do humano Do ser Nós Hoje em dia Vemos um ser Que não é mais humano E esse processo Acelerado De desumanização Ou de crise Humanitária Ele é fomentado Justamente Por uma política Neoliberal De valorização Única Exclusivamente Do lucro Em detrimento Do humano Do ser E o Esperanto Ele representa Justamente O lado Humano Que vem sendo Deixado De lado Acredito também No Esperanto Enquanto língua Que vá Não só Representar Mas acolher Então como falávamos Há pouco Essas diferentes Singularidades Culturais Através Que se manifestam E que expressam Diferentes povos Eu estou lembrado Que por ocasião Da guerra do Iraque Nós Conseguimos Entrevistar um iraquiano Aliás um iraniano Que tentamos O Esperantista Do Iraque Não tinha Naquele período Já estava A guerra Já tinha se instalado Os nossos irmãos Do norte Já tinham invadido Aquela região Junto com outros países E A dificuldade E conseguimos Esperantista No Irã E ele falou Das lutas Que eles vivem lá Em função Dessa Coisa de Preconceitos Mais diversos Principalmente O religioso Por que Que ele percebeu E permitiu Para a Gengelde Por causa do Esperanto Se eu pedir Para ele Uma entrevista E foi ele lá E a gente aqui Pelo inglês Não conseguiríamos Não consegui Não sabia Quem somos nós Mas ao saber Que é esperantista Que visam A causa Do bem Da fraternidade Isso facilitou Não? É Só o fato De ser esperantista Se você É simpatizar Com o Esperanto E com o ideal Esperantista Já faz a grande Diferença Não precisa nem você Ser um esperantista Basta você ser Um admirador do Esperanto Entender o Esperanto Que já é um grande fato Para poder fazer Uma alteração Profunda No seu comportamento De aceitar o outro De querer se comunicar De querer fazer parte Dessa grande comunidade Meus jovens Nós estamos encerrando O tempo corre Que é uma maravilha Não é Boa Nós estamos terminando Lamentávelmente Flugas Flugas Dá tempo Flugas O tempo voa Arnaldo Eu não digo Suas últimas palavras Que você vai vir outras vezes Mas nesse momento Que prazer Ter-o conosco E até outra oportunidade Não? Agradeço Muitíssima oportunidade E quero dizer Que estarei aqui Se tiver também Mais um convite Com o maior prazer E dizer que O futuro do Esperanto Também depende Deste tipo de programa O Esperanto Precisa estar Na mídia Para que possamos Então sensibilizar O público Para que a gente Desperte no público O interesse Pelo aprendizado Do Esperanto Muito obrigado Meu jovem Estamos em nebo Embora daqui a pouco É rapaz? Com certeza Outras vezes Você vai estar Para se já é a figurinha Fácil aqui da gente É arroz de festa Como é que você fala? É arroz de festa É arroz de festa E nós estamos terminando Queremos agradecer O nosso querido João Constâncio E o Fernando Não vai dar para ler O pensamento de vocês Em função do tempo Agradecer a participação Da Eliane Que é a nossa Presidente do fã-clube Dizendo Depois a gente Depois a gente passa Isso para o esperanto Garoto Queremos informar Para vocês Que vai acontecer No próximo dia Dois de fevereiro Um trabalho Importantíssimo Feito pelo professor O Birajara Batista Júnior É Junto com a Fátima Rocha É Que vai ser lá No MAP Cristo Consolador E junto com o Centro Espírita Irmão Samalitano Ali na rua Helena Galiaço Prata Em 1928 Em Santa Cândida Itaguaí Vai falar do tema Dependência química Sujeito e subjetividade Uso abusivo De álcool E outras drogas Olha que tema interessante E nós estamos indo embora Coisa séria Exato Se você disse Que a resposta correta É a letra A Claro Naturalmente Eu vou mexer para lá Vou mexer para cá Vou fechar os olhos E pedir para o convidado Convidado Veja o que você vai escolher aqui Rapidinho Vamos lá O sorteio 1, 2, 3 Ganhou o Arthur da Ilha Maravilha Vamos embora Vamos embora no seu carro a gás É Como é que a gente faz Desrevido Dis 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 Eu vou no seu carro, garota Dis Dis A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto A língua da fraternidade A Rádio Rio de Janeiro 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 Tchau, tchau.